FACÇÃO CRIMINOSA FAMÍLIA DO NORTE ROMPE PARCERIA COM COMANDO VERMELHO Esse é mais um vídeo da TV Coyote Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo Se já é inscrito, baixe o aplicativo da TV Coyote na loja Google Play, o nome é TV Coyote Bom, vamos lá gente, a gente teve uma notícia muito importante no começo dessa semana A facção criminosa Família do Norte rompeu sua parceria lá já longínqua com o Comando Vermelho Esse rompimento aconteceu por causa de um racho interno dentro da Família do Norte Para quem não sabe, essa parceria entre as duas facções começou quando um dos integrantes e principais líderes da Família do Norte O Gerson Carnaúba, conhecido como Mano G, foi para o Presídio Federal de Campo Grande E ficou muito próximo do Fernandinho Beramar, carioca do Comando Vermelho Os dois acabaram articulando essa parceria entre os dois grupos criminosos para o domínio da região norte do país E em parte também da região nordeste E desde então essa parceria vem surgindo muito forte Ainda mais porque existe um temor por parte das duas facções que o PCC, primeiro comando da capital Consiga tomar os presídios e não só os presídios, as bocas de fumo, as ruas e as rotas de tráfico internacional da região norte do país O PCC ampliou muito sua presença nos últimos anos na região de Roraima e Acre, por exemplo E isso preocupava esses dois grupos criminosos Preocupou ainda mais o Comando Vermelho depois do rompimento da parceria entre as duas facções em outubro de 2016 Quando o PCC, eu cobri aqui, rompeu aí outra parceria histórica com o Comando Vermelho O crime organizado do país estava muito unido naquele momento, com exceção às facções locais E essa dinâmica mudou completamente E a gente continua observando as consequências dela Bom, o que aconteceu? Família do Norte e Comando Vermelho tinham um domínio bem amplo sobre a região norte do país E principalmente tinham um domínio amplo sobre uma das duas principais rotas de tráfico internacional de drogas A gente tem duas rotas de tráfico famosas Tem a Rota Caipira, que passa pelo Mato Grosso do Sul, sai do Paraguai e da Bolívia Essa Rota Caipira era controlada pelo PCC e o Comando Vermelho Especialmente passagem de cocaína e maconha Das mais diversas purezas e dos mais diversos tipos Essa Rota Caipira passou a ser dominada só pelo PCC Daí que se originou o rompimento entre o PCC e o Comando Vermelho Em julho do ano retrasado, a gente teve a morte dos maiores traficantes do Paraguai O Rafate O Rafate foi morto pelo primeiro comando da capital em parceria com o Comando Vermelho Só que no final, quem tomou o lugar dele no tráfico foi unicamente o primeiro comando da capital É aquilo que eu sempre explico aqui As facções brasileiras querem parar de serem apenas Cuidar apenas do final da linha produtiva da droga Eles querem, desde a plantação até a boca de fumo, ter controle total Desde a plantação até o momento que ela desembarca na Europa, ter controle total Antigamente, o Rafate controlava a parte da produção no Paraguai E repassava a droga aí pro PCC e Comando Vermelho Com a morte dele, o PCC passou não só a controlar a Rota sozinho, sem o Comando Vermelho Como também passou a produzir e trabalhar no processo produtivo da droga Um processo aí que ainda tá em ascensão nos grupos criminosos brasileiros Rota Caipira então A outra Rota importante é a Rota aí do Norte Que foi a Rota que sobrou pro Comando Vermelho e pra própria família do Norte Que é a famosa Rota dos Solimões, que segue lá o traçado do Rio Solimões A Rota dos Solimões, ela traz droga da Colômbia e da Bolívia Justamente cocaína e maconha, as mesmas da Rota Caipira E essa droga é levada principalmente pro exterior, pra Europa Através dos portos brasileiros e também através de aviões Uma modalidade que vem caindo nos últimos anos Cada vez mais a gente utiliza transporte naval pra tráfico de drogas Virou uma prática mais comum nos grupos criminosos brasileiros Então o PCC usa muito os portos do sul do país Utiliza muito o porto de Santos em São Paulo O Comando Vermelho e a família do Norte costumam utilizar com mais força Os portos do Nordeste e também do Rio de Janeiro, por exemplo Bom, e a situação é essa, gente Era um esquema que funcionava muito bem O PCC controlava uma das rotas grandes Que o Comando Vermelho perdeu E Comando Vermelho, com a parceria com a família do Norte Conseguia controlar em conjunto a Rota dos Solimões Rota Caipira-PCC, Rota dos Solimões, Comando Vermelho e família do Norte Tudo corria bem Um esquema simples As duas facções em parceria dividiam valores Transportavam a droga, vendiam em coletividade Podemos dizer assim na região norte do país Distribuíam pros outros pontos de tráfico das duas e das suas aliadas Então a gente tem aí, por exemplo, o PGC Primeiro Grupo Catarinense, facção de Santa Catarina Parceiro do Comando Vermelho e da família do Norte A gente tem o Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte Também no mesmo grupo Várias facções regionais do país Distribuíam essa droga que passava pela Rota dos Solimões E aí a situação quebrou por causa disso O Gerson Cadnaúbo, o Mano G, aquele lá que encontrou o Fernandinho Beramar No Presídio Federal de Campo Grande Ele resolveu dar... Na verdade ele não deu a tempo Ele, ao que tudo indica, pretendia dar um golpe dentro da facção Família do Norte E em decorrência disso, o golpe foi percebido por outros dois líderes importantes do grupo criminoso E aí o plano do golpe foi arregado basicamente Ele foi basicamente expulso do grupo, podemos dizer assim Ou acabou saindo E foi pro Comando Vermelho E isso rachou Nos grupos criminosos a gente tem essa questão Tem membros que se identificam mais com um líder E membros que se identificam mais com outro líder Ó, eu separei aqui o nome dos outros líderes famosos da facção Família do Norte É o João Branco, são apelidos, tá gente? E Zé Roberto da Contença Pessoas da Família do Norte Tanto pessoas dentro do sistema prisional Tanto pessoas da área externa Que se identificavam mais com o Gelson Cadnaúba Essas pessoas seguiram a leva dele e foram pro Comando Vermelho Além disso, a gente tem a realidade de que o Zé Roberto da Contença Também saiu da Família do Norte, depois dessa saída E foi pro Comando Vermelho Então isso rachou e criou um racha enorme dentro da Família do Norte E a gente tem agora duas facções que controlavam uma rota em conjunto Numa situação extremamente complicada lá na Rota dos Solimões Então a gente tem que ver como que a dinâmica do crime organizado brasileiro vai mudar A dinâmica do tráfico internacional Vindo da América do Sul e indo até a Europa, Estados Unidos e outros países e continentes Vai se adaptar a essa nova situação No geral, quando tem situações como essa Primeiro começam as levas enormes de morte Que é o que a gente está assistindo em Manaus aí Mortes quase diárias relacionadas a essa disputa entre Família do Norte e Comando Vermelho Muitos lembrando que são do Comando Vermelho hoje Eram da Família do Norte antes e vice-versa Muita gente acabou fazendo a troca aí de facção criminosa nesse momento de racha E depois dessa fase ocorre muitas vezes escassez de drogas em alguns estados Aumento de preços e tudo mais Porque a facção que se der mais bem depois do racha consegue mais droga Que se der mais mal tem que arrumar alguma forma, algum fornecedor novo A gente assiste isso em uma série de momentos A dinâmica muda muito com relação a preço de drogas Com relação a forma como essas drogas são vendidas Dependendo da questão da produção e dos contatos de produção que os grupos criminosos brasileiros têm E a tendência é inimaginável a gente manter esse conflito no norte Entre Família do Norte, Comando Vermelho e PCC Porque o PCC tem uma presença forte no norte também Em algumas regiões do norte, em alguns presídios específicos São três facções em pé de guerra Uma situação que lembra muito a do Rio de Janeiro Mas a situação do Rio é muito restrita ao estado do Rio Na questão do norte do país envolve uma rota de tráfico internacional No Rio envolve também, mas envolve muito mais o fim da droga A distribuição final dela E isso torna muito complicado uma convivência entre três grupos criminosos que se detestam A tendência é que um ou dois desses grupos consigam aí predominar na região Se vai ser PCC e Comando Vermelho, PCC e Família do Norte Família do Norte e Comando Vermelho Em guerra, obviamente, ou qualquer uma das combinações A gente não sabe, mas é muito improvável que com esse racha as três facções continuem nessa dinâmica Não podemos descartar nem possíveis futuras alianças entre outros grupos É bom lembrar outra coisa antes que o pessoal reclame As facções que estavam nessa aliança aí com Norte e Comando Vermelho Como, por exemplo, que eu falei, Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte Primeiro Grupo Catarinense Essas facções criminosas ainda não tomaram posição diante do que ocorreu lá Ou seja, até este momento não existe uma rivalidade clara entre esses grupos criminosos De Comando Vermelho ou Família do Norte A relação com os grupos regionais demora para se refletir No tráfico de drogas as informações não circulam tão rápido assim As informações até circulam, mas as ordens e as solicitações não circulam tão rápido E com uma dinâmica tão simples quanto em outros ramos Que eu costumo cobrir aqui no canal também, como no mundo político Então, um rompimento de um partido num estado muitas vezes pode refletir nos outros Se não refletir em curto prazo, não reflete nem a média nem a longo prazo no geral Mas é uma situação complicada, eu sempre friso aqui É muito importante cobrir esse tipo de assunto por causa que a dinâmica como o crime organizado Funciona no país interfere diretamente na vida de boa parte da população A postura da mídia, de modo geral, é não cobrir isso da forma como deveria, na minha opinião E até esse momento isso não foi muito efetivo no que a gente quer para a segurança pública do país E não precisa dizer que a origem dessas facções é uma lógica de segurança pública Que deu totalmente errado E uma lógica que continua sendo utilizada pelos governos que se elegeram nas últimas eleições E provavelmente nos que vão chegar agora Uma lógica repressiva, sem inteligência Uma lógica de total despreocupação com a qualidade do sistema penitenciário A qualidade do sistema penitenciário não reflete só na vida de quem vive dentro dele Reflete também na vida de quem vive fora dele Isso é muito importante a gente lembrar E como eu disse no vídeo sobre as milícias lá em Belém do Pará Segurança pública é uma ciência e ela tem que ser tratada como uma ciência Logo, você precisa de observações Precisa observar o que deu certo, o que deu errado em vários contextos diferentes Adaptar para cada região e para cada situação diferente Os ensinamentos de outros ocorridos na área de segurança Para você poder ter um resultado efetivo Para o que todos querem, que é menos violência, obviamente Então, observar outros países, observar outros estados Outros estados não diria porque a gente não tem muita referência aqui dentro do Brasil de estado Que teve uma política de segurança pública a longo prazo efetiva Um ou outro governo talvez tenha conseguido aí Controlar essa situação Mas a longo prazo a situação voltou a se deteriorar É isso, gente Espero que tenha ficado bem claro Qualquer crítica, dúvida ou sugestão que você tiver É só comentar aqui embaixo Essa questão dos crimes organizados é muito complicada Eu busco muita informação Tanto que eu demorei para cobrir, para gravar esse vídeo Essa informação saiu na grande mídia, inclusive Que no geral vem depois Quando o quesito é crime organizado No começo da semana E eu só fiz agora para confirmar várias informações que tem por aí E esperar também alguns desenrolares É possível que tenha acontecido mais coisas nesse meio tempo E eu não tenha incluído nesse vídeo Ou que a gente tenha descoberto novidades Então, os comentários estão aqui embaixo para isso Um abraço e até o próximo vídeo do canal Ah, e lembra de baixar o aplicativo da TV Coyote TV Coyote no Google Play, na loja na Play Store Lá no seu aparelho Android E o site da TV Coyote, tvcoyote.com Um abraço